Olá pessoal aqui mais um vídeo no canal Rafael Lorenzo vídeo com skin mods MK9 é um vídeo com todas as skins mod de personagens do Mortal Kombat 1 que são poucos personagens no Mortal Kombat 1 e que eu fiz esse vídeo aí com esses personagens e acrescentei uns ninjas com os trajes clássicos que os dois ninjas que tinham nesse jogo do Mortal Kombat 1 que tinham apenas o Scorpion Sub-Zero e secreto era o Reptile aí nesse vídeo eu coloquei mais ninjas com esse traje aí que esses três personagens ninjas na época usou e tem aí os personagens são o Shang Tsung, o Goro que foram chefes e sub-chefes né chefe o Shang Tsung e sub-chefe o Goro e os personagens selecionáveis que eram Sony, Akeno, Liu Kang, Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion e o Hayden agora aí tá passando aí a skin mod MK1, Johnny Cage, em sequência vai vir também as outras o Hayden, Kenon que já passou, a Sony que já passou aí também, o Shang Tsung e o Goro que tava no início do vídeo em seguida vai vir o Liu Kang e depois todos os ninjas com os trajes clássicos do jogo Mortal Kombat 1 aí o Hayden ele tinha a roupa toda branca com apenas a faixa preta aí e a gola preta e agora eu li o Ken eram skins que foram utilizadas os personagens foi foram feitos através de de atores reais por isso que são trajes que não tem muito detalhes assim mas são trajes muito legais bonitos que hoje nos jogos mais novos do Mortal Kombat são uma das skins mais queridas pelos fãs que jogam aí os os jogos da atualidade do Mortal Kombat os jogos mais novos agora aí o Reptile que ele não era selecionável mas que era secreto no... é... que enfrentava ele no fundo dessa ponte aí lá embaixo da ponte tinha que enfrentar os personagens dando dois Perfects, Hald e um Fatality e ver símbolos aparecendo nas nuvens passando lá em... atrás no céu lá entre as nuvens aí era possível enfrentar o Reptile aí era possível enfrentar o Reptile e agora aí o... os trajes ninjas clássicos MK1 com o Smoke, depois vai ter o Tremor, vai ter o Ren, o Noob Saibot e no final vai ter o Camilla vale a pena aí continuar assistindo o vídeo pra conferir esses gameplay demonstração e também tem algumas skins aí também diferentes aí e pessoal sobre o próximo personagem convidado é... ele está quase pronto já aí vai precisar fazer só o vídeo e editar e eu vou estar postando aqui no canal muito em breve aí alguns dias apenas e... tá muito legal e também é mais um personagem de filme de terror que também não foi apresentado em nenhum jogo do... nenhum outro jogo de Mortal Kombat tem aí um jogo aí... tem jogos aí dele aí mas... são muito pouco se não me engano acho que é um só e outros são feitos por fãs e... assim que estiver pronto quem é inscrito e quem não é inscrito se inscreve marca o sininho de notificação pra ser avisado desse vídeo e de outros aqui do canal é... marca aí também comenta aí quem... tiver opinião aí de... e pedidos aí de... personagens convidados pra eu... tá fazendo... eles aí como skins no Mortal Kombat 9 é só comentar aí... que vai ter vários outros e é isso aí pessoal espero que estejam gostando do vídeo até mais valeu ordre tchau pris 0 vocês nem eles eles ta 유 O que é isso? O que é isso? O que é isso?